Está gravando, olha aí, estação de São Vicente de Minas aqui, oi, 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 filmar o senhor não? Não, ninguém vê não isso não, estaçãozinha aí ó, de São Vicente, virou um museu, estação virou um museu. São Vicente de Minas aqui, São Vicente. São Vicente de Minas aqui. 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 São Vicente de Minas. São Vicente de Minas aqui. 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 São Vicente de Minas. São Vicente de Minas aqui. São Vicente de Minas aqui. São Vicente de Minas aqui. É. Coloca no vídeo, rapaz. Aê, nós estamos saindo de São Vicente. Agora indo embora, paramos aqui. Nós estamos saindo de São Vicente de Mina, para ir para Andrévane. São Vicente fica aqui na frente. Léo, nós estamos saindo de São Vicente. O que aconteceu agora aí, Adilson? É só o Adilson que andou dando os probleminhas. Eu não entendi o que foi agora, Adilson. A bobina, acho que a bobina saiu dele. Vai desmontar agora aqui. Olha lá a cidade lá, olha lá, São Vicente. Olha aí, entra a árvore. Não sei se dá para você ver. Olha lá, a cidade fica lá no fundo. São Vicente. É. Geraldo, você perdeu, Geraldo. Geraldo, maior passeão, cara. Puta merda. Show gostoso para caramba. Apesar dos problemas, a minha até agora não aconteceu nada não. Mas pode acontecer. Está funcionando direitinho. A do Igor deu problema na embreagem. Aí ele botou a molinha agora. Virou um avião. Virou um avião. A do Igor deu problema na embreagem. A do Adilson quebrou o rolamento. Trocou lá em São João do Rei. Quando chegou agora em Madre de Deus, quebrou de novo. Quebrou de novo. Tem que trocar de novo. É. É, rapaz. É, mobilete é assim mesmo. Você sabe como é que é. Tem dia que eu saio, é só a minha que quebra. Só a minha. Tem dia que vai, às vezes é do Igor, às vezes é do Adilson. É assim mesmo. Qualquer mobilete é dessa maneira. Quando você acha que está bom, às vezes ela fica ruim. A mobilete é só. A mobilete a pessoa tem que sair. A mobilete a pessoa tem que sair sabendo que mobilete está bom. Tem que levar a peça. Tem que levar a peça. Viagem igual a essa. Olha, essa viagem é para ficar na história. Como eu estava falando com o Igor aqui. É muito. Você anda muito. Não está tendo muito movimento. Ontem tinha muito movimento. Mas hoje não está tendo movimento na estrada. Está gostoso. Não, é uma semana. Sábado, domingo. Sábado, domingo. A estrada fica deserta. É, mas está gostoso para caramba. Está uma delícia, cara. Aí, quando chegar em Boa Jardim, eu vou botar gasolina. Em Boa Jardim, que eu vou botar gasolina na minha. Deixa eu até olhar aqui. O ruim é só o quente que está ali, meu filho. Aqui está dando 40 graus. 40? Não, mas aqui não está 40, não. Aqui, agora que o sol está saindo. Eu estava até de brusa. Eu estava até de brusa. Aqui é a brusa. Eu tirei agora. Aquela brusa que era do Zequinha. O Adilson tirou agora. Estava aqui em cima. É. Agora que eu tirei a brusa. Minas, peraí. Cidade de Minas é outro mundo, né, cara? É outro mundo. Cara, você perdeu, cara. Lá em São João do Rei, gostoso pra caramba. É, eu tirei. É, peraí. Deixa eu ver aqui o que houve aqui. O que que era? Meu pai matou o cheirado. Aqui é bom negócio ali. A bobina de luz. A bobina de luz. É só apertar, não aperta? É aquilo que é mesmo? É só apertar o sol. Ah, não. Não, peraí. O que é o cachorro aqui é? Chá de seno, cara. Ah, pega ali, na minha, na minha. É duas chá de seno? Duas chá de seno, tia. Não, é. Uma chá de seno. Duas chá de seno. Duas seno? A pessoa morou pra lá, vai ter um chá solto. Isso. Ah, isso mesmo? É. Foi sua coisa, senhor? Deixa eu rolar. Vai, ô, Geraldo. Vai conversando aqui com a Dilso aqui. Cadê a sua cara? Vai conversando com a Dilso, pode pegar chá de seno. Vê conversando com o que é? Não, vai conversando com o que é? Não, vai descer lá. Vê conversando com o que é? O que é isso? Tira aqui, tira aqui ó, tira aqui e pega a fenda. Não é aqui, já passei de lá, já saí de São Vicente já. Nós estamos em São Vicente, saímos de São Vicente. Cuidado para as outras uma cair. Não, cata aí, cata aí. Aqui tem um monte, hein? Caiu mais aí. Tem, tem um monte. Ah tá, então tá bom. Andrelândia. Andrelândia, depois de Aratina. Nós estamos indo para Andrelândia. A gente está com tempo para procurar as coisas. A gente tem tempo para ir embora, né? Tem um monte de porco, né, da rosca, né? Só um deu aperta. Vai soltar. Aperta um só, Igor. Só que vai soltar. Então tira, comeu a rosca do negócio? Vamos tirar o parávulo da rosca. Tem farol, eita bosta. Geraldo. Vai lá, Geraldo. Pode. É. Deixa eu tirar aqui. Vai falar. Mas está dando para vir tranquilo, né? Esses probleminhas, esses probleminhas dá mesmo, meu cheiro. Ei? Esses probleminhas dá mesmo, cara. É. Mas o senhor até agora não deu nada, nada? Não. A minha foi, está voltando sem acontecer nada. Olha a gasolina. Olha a gasolina. Como é que está? Como é que está de... A gasolina está gastando um pouco? É. Ei? Gasolina? Como é que está de gasto e gasolina? Não. A minha está econômica, cara. Tá, né? Tá. A minha está econômica. A minha está econômica. Saindo de São Vicente em direção a André Rândia. Os Bastos? Osdos Mary S behaviorurs. Seiranicolas salão. Uma e saída. Eu não sei o quê. Ah. Ei. E os codeimos. Ah saúde. Ah. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá